Something more than love, something I can feel, I want to suck your blood. Vampire! Como é que é a maltinha do YouTube? Daqui é Alex, deixeira para mais um vídeo e desta vez um pequeno vlog. Eu já estava há algum tempo a gravar este vlog e acima de tudo quero-vos agradecer. Agradecer de fundo do coração. Vocês devem estar agora a ver uma imagem, e assim, eu sei que tenho os óculos tortos, é vida. Vocês devem estar agora a ver uma imagem onde mostra que nós conseguimos alcançar não só os 300 chubos, como as 100 mil visualizações. E malta, eu comecei isto com uma brincadeira, com um tipo, yeah, olhem, mais uma cena para o meu vlog. Até inicialmente comecei isto para complementar o vlog, como vocês sabem. E no entanto, acabou mesmo por ser este o meu hobby e acabei por deixar o vlog de lado. O que é que tem, malta? 321 subs. 321, desculpem, vou confirmar. Mas 321 subs, exatamente. Nós chegamos aos 300, provavelmente entre dia 28 e 29 de novembro. Passaram 10 dias e nós já temos mais 21 subs. Ou seja, uma média de 2 subs por dia, neste curto espaço de tempo. Claro que, se formos a analisar os 28 dias, nós tivemos uma média de 1 sub, 1 sub e meio, 1 sub e meio por dia. O que é muito bom, mostra que o canal está a crescer e esta meta mostra exatamente o mesmo. Mostra que há cada vez mais pessoas interessadas no meu canal. 100 mil visualizações para quando eu apenas tenho 321 subs. Malta, eu estou em Portugal e a verdade é essa. Portugal não tem um apoio incrível do YouTube. Se, por exemplo, estivesse no Brasil, provavelmente já teria 3, 4, 5 mil subscritores. E já teria 300 ou 400 mil visualizações. 400 mil, não digo, mas pelo menos já tinha alcançado as 100 mil há muito tempo. E, apesar de sermos um país pequeno, mostra que dá oportunidade aos pequenos. Eu não sou youtuber, sou um produtor de conteúdo, não sou youtuber. Youtuber são esses, é o pessoal que já ganha dinheiro com isto, eu não ganho nada. E é o pessoal que... Malta, é fascinante, mas eu nunca tive... Vocês pensem um bocado. O canal tem um ano e meio, não é? Portanto, que tenha... Não digo 600, mas que tenha... 500 dias, vamos arredondar. 500 dias. Ok. São 500 dias e nós temos... 100 mil subs. Malta. Isto dá 200 visualizações por dia. É tipo, wow. Estão a ver? Dá 200... Quer dizer que 200 pessoas, pelo menos, visitaram o meu canal por dia. Durante este pequeno tempo. Ah pá, é fantástico. É fantástico que o canal tem crescido. Mas isto não é só graças a mim. Não é só graças ao facto de eu pôr vídeos todos os dias. Ou de ter andado a pôr vídeos todos os dias. Não é só o facto de... Ter... Partilhado... Só os vídeos da FM são partilhados em mais de 20 páginas. É também graças a vocês. Graças ao facto de vocês gostarem. Porque é verdade, manos. A verdade é só essa. Eu não tenho uma qualidade de XPTO. Não tenho uma qualidade como o Rico Fazeres tem, como o Tiagovski tem, como o Street tem, como o Zero tem, como o... sei lá. Tantos outros youtubers têm. O Bernardo Mota, o Alvini. Pronto. Não tenho essa qualidade. É verdade. Eu comecei mesmo do Zero. Assim como muitos outros. Assim como o Tiagovski. Como o... Tiagovski, peço desculpa. Como o... Talvez o Alvini. Não me lembre. Não acompanho o Alvini há muito tempo. Mas acompanho o Tiagovski já há algum tempo. Ok? Eu não comecei com essa qualidade. Ou com uma qualidade boa. Eu comecei com o portátil. Vocês podem ver os vídeos. Eu comecei com a webcam do portátil. A gaguejar todo. E ainda hoje gaguejo. Parece que não sei o que é que vou dizer. Com uma qualidade como a câmera da Xota. Entretanto consegui aquela HP. Não sei se vocês se lembram. Uma HD 2300. Na luz era incrível. Se não tivesse luz era uma merda. Comprei uns fones. Na altura fiquei-te feliz aí. Uns headsets com um micro. Já me vão conseguir ouvir direito. É aí malta. E agora estou aqui. Tenho um teclado incrível. Tenho uma máquina. Um fixo. Topzão. Tenho um bom rato. Tenho... Isto foi telemóvel. Peço desculpa. Tenho um micro do caraças. Tenho um headset que me foi oferecido. Sim, ele dobra a tensão, malta. Malta. Eu não me posso queixar. Mas isto é... Tenho uma webcam. Não é a melhor, mas... Caraca, uma Logitech C515. Custa para aí 40 euros. A mim custou-me 25. Isto é tudo graças a vocês. Ok, malta. Tudo graças a vocês. Tudo graças a vocês. Que me incentivam a fazer vídeos todos os dias. A ficar a acordar até as tantas. A renderizar vídeos. Malta. Isto é tudo muito graças a vocês. Um grande, grande obrigado. A parceria que eu tenho é graças a vocês. Porque ele gostou. Tudo, malta. Não se esqueçam de passar aí em baixo. Tem os links da JTF. Não se esqueçam de passar lá. Se vocês querem uma prenda top para este Natal. Para o vosso PC. Se vocês querem uma prenda barata. E de grande qualidade. Passem na JTF. Ele vai lá ter preços incríveis. Está aqui a imagem. Olha. Está aqui a passar a imagem. Aqui agora. Está aqui a passar. Para aí. Ok. Malta. Ele tem preços incríveis. É só vocês falarem com ele. Ok, maltinha. Desde já. Muito obrigado. 100 mil visualizações. 321 subs. Malta. Rumo aos 500. Rumo às 500 mil visualizações. Muito obrigado. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Não se esqueçam que isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Continuação. Obrigado por terem assistido. Fiquem bem.